Bom, vamos lá, vamos falar com a Clementina Willardsey Parece que ela tem uma missão pra gente Ah, é a mulher do boteco Relaxa, eu vou entrar na floresta lá pra você Desculpe, estava dizendo alguma coisa? Ah, olá, estava falando sozinha Sou a Clementina Willardsey, muito prazer Willardsey? Eu estava admirando as lindas borboletas perto da floresta Sempre que me aproximo, elas voam lá pra dentro Quando eu estudava em Hogwarts, entrar na floresta era expressamente proibido Nos contavam histórias terríveis sobre ela e, desde então, morro de medo de chegar perto Pode parecer bobo, mas tenho muita curiosidade em saber pra onde as borboletas vão na floresta Você poderia descobrir? Você quer que eu siga as borboletas? Quero sim, se você não se importar Tá certo Se eu tiver tempo, vejo aonde elas me levam Ai, que gentileza Os estudantes de hoje são muito mais corajosos do que eu era no meu tempo Estou sempre por aqui Espero te ver de novo Bom, beleza Se na sua iniciada, siga as borboletas Não se pensa de que as borboletas sempre costumam aparecer nas bordas da floresta proibida Boa sorte Beleza, floresta proibida Eu sei onde é que fica Tem viagem rápida pra lá Deixa eu só ver aqui no mapa Tá, então tem que ir no mapa do mundo, né? Vamos lá É aqui do lado, não vou nem precisar ir de vassoura não Tem outras coisas pra gente fazer de vassoura Depois a gente vai dar uma revoada Você disse que viajar faz bem para a mente Vamos lá A gente já entrou aqui já É, o ruim é entrar aqui de noite, né? Mas tirando isso, é de boa É aqui, ó Aí tem que seguir, né? Descubra pra onde as borboletas estão indo Vamos lá Vou sempre botando revelho Porque se tiver alguma coisa ou inimigo Aí a gente já fica de olho Ah, já tenho bastante desses negócios É sumo de sanguessuga Acho que é pra ali que elas estão indo Aproveitar e pegar isso aqui Um baú, sigo as borboletas, troféu Ah, e agora? Tá, agora eu tenho que voltar lá nela, né? Reencontre a senhora Willard Mapa de Hogsmeade Esse daqui é o mais próximo, né? Então, beleza Essa missão aqui vai ser tranquila Porque depois que você abre as chamas verdes Você pode fazer viagem rápida Aí é de boa Você pode fazer as missões bem rápido Porque ainda não tem o alô-rumor É pra poder abrir os baús Fechados E algumas portas também estão fechadas Ah, diz pra mim que você desvendou o mistério das borboletas Desvendei Olá, senhorita Willard E então, alguma novidade você as encontrou? Elas me levaram até a floresta e revelaram um tesouro Ah, que adorável Que bom que recebeu uma recompensa pelo esforço Talvez um dia eu crie coragem para entrar na floresta Por enquanto, me alegra saber que é algo tão fantástico para ver lá Se eu tiver coragem Beleza Ah, tem coisa ali Missão concluída Siga as borboletas Ó, nove de dez missões secundárias É, a gente tem missão agora em Hogwarts Deixa eu ver aqui para o nosso case de missões Nas sombras da galeria subterrânea Encontre Sebastian As chaves Daedalus São dezesseis Depois eu faço Vá ao tabuleiro Desfiladeiro convocatório Ah, esse daqui é depois Partida Agora vamos voltar para o mapa E a gente vai encontrar o Sebastian lá em Hogwarts Deixa eu abrir o mapa de Hogwarts Beleza Onde é que é mais próximo dele? Será que é aqui? É, na torre Porque as salas ficam tudo ali do lado Vamos lá, quanto mais missão principal fizer Mais rápido você desenvolve no jogo Sempre tem o somzinho do violino Opa Cadê? Ali Calma aí que tem uma chave ali para eu pegar Você nem imagina como era inconveniente A chave veio para cá Ah, ela já mostrou o local Eu só tenho que bater quando ela se movimentar para lá Aí Essa daí foi sem querer Eu peguei mais um símbolo da casa Eu acho que eu preciso São 16, né? Tá Vamos voltar lá no Sebastian Fala aí, Seba Sebastião Há quanto tempo É mesmo Vejo que recebeu minha coruja Quero te mostrar uma coisa Mas antes, quero agradecer o que fez na biblioteca É claro Scribner tentou me dar uma detenção Mas eu sei como escapar dessas coisas Bom, você assumiu a culpa por mim E isso foi muito nobre Encontrou o que estava buscando? Sim Mas tinha alguma coisa errada Acho melhor a gente não conversar aqui Entendi Nós podemos conversar mais na galeria subterrânea Nem os professores conhecem aquele lugar Então vamos embora Nas sombras da galeria subterrânea Entre na sala secreta Tem uma passagem secreta aqui Tá bem escondida Vamos lá É a primeira vez que a gente entra nessa galeria Parece uma pauta de cofre Ih, o cara não foi, não? É o seguinte Eu jurei para o Ominis que protegeria esse lugar Então não conta para ninguém Ele não confia em ninguém Mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos Não quero perder isso Nós vinhamos aqui quase todo dia Nunca fomei É Tá, já explorei Agora fala com o Sebastian Era só aqueles três baús mesmo Acho que eu já vi o Ominis na aula de poções Ou foi em Herbologia Notei que ele usa varinha para andar pelo castelo É verdade Mas não sei como O Ominis nasceu cego E nenhum feitiço reverteu isso Parece até que a varinha dele tem vida própria Mas não me surpreende Como o Olivaras diz A varinha escolhe o bruxo Foi assim que ele achou esse lugar? Não Alguém da família dele já conhecia Os Gaunt são cheios de segredos Nunca vi ninguém falar dela Muito menos vi outra pessoa aqui Não conte para ninguém Especialmente para o Ominis Ele não morre de amores pela família Que é cheia de segredos Mas considera um lugar especial Pode deixar Mas qual o problema entre o Ominis e a família dele? A família do pai dele é descendente direta de Salazar Slytherin Um dos quatro fundadores de... Não, Salazar Sonserino A maioria deles é obcecada por status de sangue O Ominis não o suporta Ele mesmo pode te dizer isso Enfim A galeria subterrânea é o lugar perfeito Para sair da vista De gente intrometida E ainda dá para praticar alguns feitiços proibidos Alô, tá começando a gostar Como a maldição de explosão Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola Parece ser um feitiço perigoso Você parece um Ominis Ele não aprova feitiços proibidos Mas bem que gostou de aprender esse Um feitiço como o Confringo Só é perigoso em mãos determinadas Feitiços como esse devem ser bem ensinados Não banidos Para falar a verdade Prefiro as formas mais impetuosas de magia E você devia aprender Posso te ensinar com segurança aqui Beleza Vamos aprender mais um O encantamento é Confringo Entendido Triângulo X, triângulo quadrado Beleza É um Z Com Fringo